olá meus amores tudo bem adivinha eu estou estou no ambiente diferente que eu estou em Miami e óbvio que eu nem esquecer de vocês e contar para vocês todas as novidades que eu tenho visto por aqui botar tudo novo aí no meu canal coisas novas bacanas novidades enfim vamos lá o que eu já falei para vocês sobre pastas de dentes certo é só que dessa vez eu filmei as melhores pastas de dentes do mundo porque elas são legais gente porque elas não têm nenhum aditivo químico elas são feitas com ingredientes naturais além de ser feitas com ingredientes naturais elas protegem a sua boca de fungos de bactérias de forma natural porque eu já falei além disso gente elas são livres de flúor de produtos químicos fortes abrasivos elas funcionam de forma natural sua boca elas são perfeitas para sua higiene bucal evitar fungo evita bactérias mas tudo isso sem flúor sem produto químico que faz mal para sua saúde eu já falei sobre isso em outro vídeo para vocês o quanto é importante usar a composição das pastas de olhar a composição das pastas de dente tá gente então vamos lá eu espero que vocês gostem e não deixa de assinar o meu canal de dar um like aqui eu fui na loja para mostrar para vocês a variedade enorme e não esquece de compartilhar com seus amigos porque muita gente não sabe de nada nada disso e às vezes tem gengivite tem candidíase tem que elite tem essas coisas de boca que nem sabe que a pasta de dente que tem flúor não só mata as bactérias mal como bota as bactérias do bem que tem na sua boca que é importante ter na boca assim como é importante ter no intestino as bactérias do bem beleza então assiste aí e no final não desliga porque eu vou deixar aqui eu comprei três pastas e vou dar a minha opinião de todas essas aí eu comprei escolhi três vou dar a minha opinião sobre essas três que eu provei ok falando de pasta de dente olha quantas pastas de dente sem flúor sem sulfato quantas opções tem aqui todas essas essa marca é super boa é desde 1959 ela é flúor free gluten free qualquer questão free vamos ver esse é sabor canela canela e tea tree oil que é super bom é aquele óleo essencial que eu já falei para vocês para candidíase então quem tem questão na boca essa pasta já vem com tea tree oil e também canela que também é super bom antifúrgico essa daqui também é da mesma marca e é com óleo de coco tá vendo for free é feito com óleo de coco tea tree também é super bom para eucalipto e hortelã também essa daqui tá 5 dólares que saem 20 reais mais ou menos essa daqui é mais ou menos o mesmo preço essa daqui também essa daqui é de coco com camomila aloe vera camomila e extrato custa 100 dólares é uma fábrica desde 59 olha essa essa marca é bem legal gente toda gente são flúor free glúten free essa outra marca aqui ó também é pra clarear o dente kiss my face é beija meu rosto é vegano cruelty free ou seja é livre de sl sem nada animal com tea tree oil ela tá dizendo que é abrasivo mas é leve essa daqui essa daqui eu gosto muito também é a de menta for free da tombs essa é desde 1970 essa tá quase todas estão mais ou menos entre 4 e 5 dólares que dá mais ou menos uns 20 reais no brasil tá essa daqui é com camomila 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 e essa toda essa marca tombs tem pasta tem menorzinha para viagem tá vendo tem como você é um produto químico e frio com tea tree oil e vou levar essa daqui pra mim tá vendo é essa é a de açúcar essa daqui é com camomila e aloe vera e esse é com tea tree oil aqui antiplaca anti placa e refresco sabor coconut e oil de lime é flúor free no artificial produtos todas essas flúor free flúor free, gluten free no flúor não produtos químicos tem de baunilha tudo, tem trióio com canela quem tem problema na boca, tem trióio com canela é a melhor todas essas é uma variedade esse aqui tem xilitol já não curte já tem um produto químico aqui se bem que ela é flúor free está vendo? todas as pastas aqui são com flúor free por que? por que será? será que flúor faz bem para a pessoa? se todas essas pastas? vou mostrar para você a quantidade olha isso toda essa prateleira tudo isso além da enxaguntes bucais todo sem flúor olha isso e ainda tem mais aquelas tudo isso é coisa para a boca sem flúor e sem produtos químicos que fazem mal todas essas pastas aí do Brasil são pastas que com certeza bem não faz para vocês eu vou deixar um link depois para vocês comprarem essas pastas e tem algumas indicações vamos ver essa daqui earth paste red moon essa daqui também natural no glicerina no flúor não não tem essa aqui não faz espuma não faz não tem artificial artificial para colorir também no artificial coloring ou seja não tem nem cor artificial entendeu? porque tudo isso faz mal para a sua boca muito legal gente está até difícil de escolher aqui outra marca Altomer Mint Free essa é francesa olha lá outra marca Flour Free Sodium Lauril Sulfato todas as pastas tem esse Sodium Lauril Sulfato que é SLS que tem no Brasil no Brasil todas tem Flour só de um Lauril Sulfato que é super tem tudo isso free olha outra marca aqui um T3Oil Mega Mint Flour Free tem free essa é essa olha aqui o selo de garantia verificado olha lá está vendo? o nome dessa Desert Essence Mega Mint gente então vamos lá muitas opções e digo para vocês todas todas essas opções obviamente escolham a com Flour Free né e eu sugeriria alguma que tem Free Free Oil e Penel e aí pessoal vocês gostaram? vocês viram a quantidade a variedade então vocês vejam que o que eu estou falando não é bobagem se tem tantas marcas tantas opções sem Flour sem uma série de produtos químicos que as pastas no Brasil tem é porque vale a pena pensar a respeito né mas Karina não tem para comprar essas pastas no Brasil eu vou deixar um link aqui quando as minhas pastas que eu levo para o Brasil acabam eu também compro uma qualidade ótima ela é americana é produzida nos Estados Unidos mais entrega no Brasil revende no Brasil é um preço super bom eu vou deixar o link aqui embaixo ela é feita de babosa é da Forever Living então você vai conseguir comprar a sua pasta de dente sem flúor no Brasil entregue na sua casa e agora não desliga não porque eu vou mostrar as que eu mais gostei que eu comprei aqui nos Estados Unidos então vamos lá uma que eu ainda não testei porque essa tem que ser testada por mais tempo é sem flúor tá essa daqui é da Toms beleza é sem flúor e ela promete quando o seu dente está mais sensível tá ela promete é deixá-lo mesmo que ela tem carbonato de cálcio e arginina então ela ela protege o dente quando está mais sensível né é tem umas dessas no Brasil só que elas tem flúor tem uma série de produtos que prejudicam na verdade a sua mucosa oral tá mata as bactérias do bem então aqui só pra vocês não tem cores artificial sabores artificial preservativos e nem cheiro artificial é tudo 100% natural essa pasta e ela promete diminuir a sensibilidade porque tem gente que fala assim ah mas meus dentes são sensíveis são sensíveis então eu tenho que comprar uma outra não tem pra quem tem dente sensível também beleza e a outra que eu comprei que eu estou testando e que eu já falei muito pra vocês é dessa marca aqui também é Johnson tem muita marca né gente vocês viram essa marca Johnson olha aqui ela tem não tem sódio laurato sulfatos sem preservativo sem cores artificiais sem adoçante artificial tá gente sem sacarina sem propil glicol e não tem glúten bom e ela tem titriol que eu acho super importante pra quem tem questões fúngicas questões intestinais melhora a candida quem tem problema de candidíase oral bucal intestinal porque tem o titriol e canela que também é um antifúngico antibactericida e ajuda super pra higiene bucal beleza então essa já tem o titriol e a canela natural incluído aqui beleza e sem nada nada artificial tá então esse também eu estou testando essa eu estou usando estou gostando muito e essa última que eu comprei é essa daqui que é sem também sem sulfato sem flúor sem nada tudo free da Tom's tá sabor de menta e também tem o titriol tá vendo não sei se vocês conseguem ver aí tem o titriol na fórmula e como eu disse também não tem cores artificial sabor artificial fragrância artificial preservativos é tudo natural todas essas pastas que eu mostrei pra vocês são 100% naturais beleza eu também tô gostando dessa fica aí a dica e eu vou deixar um link aqui embaixo pra você que mora no Brasil ter a sua pasta sem flúor tranquilo pra você usar e eu uso ela também no Brasil e eu amo de paixão também deixa o dente hum a sensação na boca é totalmente diferente vale a pena experimentar eu vou deixar o link aí pra vocês tá bom gente beijo no coração compartilha esse vídeo pra que mais gente saiba a importância de prestar atenção na sua pasta de dente ok beijo no coração dá o like e acenda o meu canal mua tá